Você tem medo de que? Saci? Curupira? O velho do saco? Ou a mula sem cabeça? Se você está por aqui chegando hoje, a gente está em outubro, quando é o horror show, o mês todo dedicado ao terror. Ano passado a gente falou de lendas urbanas e o terror no pop, lá fora, e esse ano a gente está dedicando só pra gente, só Brasília. Só Brasília, só que daí a gente pensa, vamos fazer lendas urbanas de esquisitos, de países esquisitos, de lugares esquisitos. Tem algumas lendas urbanas de países não convencionais, ou lendas não convencionais. O primeiro deles é o México. O México? Não me convida pra esse lugar. Não, não é pro México. Pro México é super ok, porque lá tem o dia de todos os santos mesmo, né? Dia dos mortos, é 2 de novembro e é real assim, né? Dizem que é maravilhoso. Você pode me convidar agora, tem um lugar no México chamado Ilha das Bonecas. Eu sou cética, mas eu prefiro não cutucar quem está quieto. E aí, o que é a Ilha das Bonecas? Também conhecida como Ilha das Bonecas Mortas, é uma ilha no México com bonecas por todos os lados, empaladas em gravetos ou enforcadas nas casas. Empalada naquele negócio, empalada é uma coisa forte, não é não? Que empala boneca, gente? Tem que achar um município da boneca que não existe, né? Então você ainda faz um município da boneca pra empalar a boneca. Por que tudo isso? Tem uma garotinha, parece que uma garota morreu afogada em 1951 no canal. E os moradores da ilha acreditavam que o espírito da garota continuava por lá. E aí o florista Julián afirma que a garota o perturbava e descobriu uma forma de espantar o espírito dela. Ele prendeu bonecas nas árvores. Os moradores, de maneira também a espantar a garota, começaram a prender as bonecas das árvores. Só que isso, meu amor, eles estão fazendo desde a década de 50. Então é aquela boneca assustadora, entendeu? Que já tá degradada, a boneca já tá sem olho. Tem que levar o boneco do Fofon e da Xuxa pra lá. Dizem que as bonecas mantêm o espírito da garota sossegado, mas o próprio Julián morreu em 2001, 50 anos afogado. Na Índia? Na Índia tem aquele filme, sabe aquele filme? O albergue. Aconteciam crimes bizarros em albergues indianos na década de 70 e 80. Perto de Nova Delhi tinha um vilarejo que hospedava, enfim, uma galera milionária aí ao redor do mundo. Pelos arredores desse vilarejo tinha um albergue, que era um centro de diversão bizarro e grotesco e louco. As famílias miseráveis da Índia vendiam uns filhos que ficavam jaulados nesse lugar, entendeu? Pra serem torturados de forma bizarra. Só que parece que uma das mães que vendeu a criança se arrependeu e falou à polícia. E aí começou a lenda. E aquela coisa, né? Lenda é uma coisa assim, tu vai adicionando um negócio aqui, tu vai adicionando outro negócio ali, então... E quem conta, encontra, aumenta um ponto. Varia muito, dizem que era um forte esquema, que era protegido por autoridade e tal. Pelo Estado. E a outra versão diz que foram mais de 1.200 vítimas durante esses anos, mas não fica claro nos laudos da polícia o número de vítimas. Apenas que os crimes ocorreram entre as décadas de 70 e 80. Na suspeita, a hipótese de ser uma organização responsável por isso e que tinha esse propósito. Tinha um tráfico de mandos no local, que em alguns casos os compradores alugavam o porão do albergue pra realizar essas barbáries, né? Pra realizar a tortura. E a inversão, que é que foi parar no cinema, que o albergue era alugado pros viajantes e esses que viravam vítimas dessa galera. A Índia é mundialmente famosa por esse tráfico, por um tráfico de crianças, tem vários filmes que falam disso. Ou na Inglaterra. Tinha a história dos meninos vivos. Essa é legal. Existe uma tradição até hoje, fechar os poços, porque um casal de crianças saiu do poço, verdes. Isso assim, no século XII. E as crianças não reconheciam muito aquela situação. Eles não sabiam ali, eles não comiam, não bebiam nada, só começaram a comer quando deram broto de feijão, né? Tipo, feijão ainda não broto, né? Na escola, gente, feijão naquele algodão, tudo diferente, eu fiz. Eu fiz. Mas o meu não cresceu. O menino parece que morreu, mas a menina conseguiu sobreviver. Ele morreu de depressão. Ela conseguiu sobreviver, se adaptar aquela nossa sociedade, mas ainda não se entendia de onde ela veio. Ela falava que eles estavam... Que era uma terra sem sol. Que era uma terra sem sol. E que eles estavam indo de encontro com o bando do pai. E daí acabaram saindo naquela cena daquele poço. E tem muitas lendas de que existe uma civilização que vive nos poços, no cid sol. E por isso que eles tampam o poço pra essa galera não salta. E essa lenda, ela já foi mais difundida. Mas vira e mede quando aparece, assim, uma cabra morta. Uma coisa tipo, a galera volta com os meninos ver, por exemplo. No Japão, a Itobashira. Isso é bizarra também. Que significa pilares humanos em português. E essa lenda surgiu no Japão antigo. Que as pessoas acreditavam que era necessário fazer sacrifícios aos deuses. Pra que suas construções fossem sempre protegidas. E aí tudo bem, né? Né? Que aí tamo aí, tamo junto. Tamo aí nos maias, tamo aí. A galera adorava fazer um sacrifício. O problema é que a galera botou essa galera morta nos pilares do edifício. Eles selavam as pessoas nos pilares das construções. E se os deuses gostassem do que foi feito, os edifícios duravam 11 anos. Os deuses não tem mais o que fazer. Eu sempre penso nisso. Pra ficar dando check. Deus tá brincando assim, Cid? Pra dar check? Não. Não é não, gente. Ó a bala das filipinas. Aqui ó. É um monstro que se alimenta a base de mortos. Eu vi as gravuras desse bagulho. Cê tu viu a foto? Puta que marido. Palada da noite dentro das catacumbas e até mesmo os funerais pra roubar e devorar os corpos. Não obstante isso, ele ainda é sorrateiro filha da puta que ele coloca um tronco de bananeira no caixão pra parecer que o defunto ainda tá intacto. É pra que isso também? Alguém vai olhar? Alguém vai pesar? Já comeu. Já comeu. Ele possui um afato melhor que o dos cães e ele consegue sentir o cheiro de morto a distância. Visualmente o monstro ele pareceria um pássaro, assim, um pássaro noturno, que possui um canto muito destino e podia ser ouvido bem na calada da noite. E na tribo Tig Babau, acredita que o Babau, olha, Tig Babau e Babau, isso tem ligação, pode assumir a forma humana com língua de réptil e unhas monstruosas. Eles voltaram na casa das pessoas em que alguém morreu tirando pedaços do teto com as garras e usando suas línguas pra lamber e roubar os cadáveres. Eles costumavam cantar e gritar em Deus pra afastar os babaus. É Babau mesmo. Será que vem disso? Babau? Agora é Babau. Será que vem disso? Pode ser. Tu acha que... É, né? Menina, tu acha que o brasileiro foi... Foi longe assim? Foi longe assim? Felipina? Se bem que Felipina foi colônia dos Estados Unidos, né? Então pode ser que tenha assistido essa difusão aí também. Voltando aos zumbis, tem esse negócio das Filipinas também porque quando... O primeiro filme de zumbi é quando a galera ocupa as Filipinas. E ocupa esses lugares, assim, em que tem uma tradição de motoveira. Gangers. Você sabe o que eu quero dizer? Da escra de lado. É uma criatura que assim como um zumbi, eles se levantam das tumbas, mas eles têm os propósitos de concluir assuntos inacabados. Esse eu achei meio maneiro. Ele vai atrás da galera que matou. São geralmente identificados como vítimas de suicídio, assassinato ou o próprio assassino. Gangers. 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 Caçam os seus entidades em vida. É tipo assim, se eu morri, não foi de morte morrida. É. Eu volto, eu caço a Marina pra que Marina me ajudar a caçar o resto. É, de repente até legal. Eles precisam de uma companhia na morte pra cumprir as suas missões na Terra. Essa é uma lenda viking, originalmente. E que diferente da maioria dos fantasmas, eles não só assustam como eles também espalham pragas e doenças. O medo era tão real que as pessoas tomavam medidas preventivas pra que eles não aparecessem. Caixões eram elevados por cima dos muros da igreja. Depois eles eram carregados três vezes ao redor do lugar sagrado. As que tinham sido usadas pra cavar o túmulo. Tinham que ser deixadas intocadas sobre a cova, formando o sinal da cruz. Costumavam desenhar símbolos sagrados e fazer... Ou seja, a galera tinha um medo do caralho. Trã tem o Bartak. Na verdade ele explica como se você tivesse um pesadelo muito forte, que você não conseguisse respirar nem se mover. É um espírito do Bartak que tá em cima de você. Não é terror noturno, é realmente um espírito que tá por ali. Usavam na paralisia do sono. Seu corpo tá num estágio do sono, que o seu cérebro não tá num estágio do sono. Então você demora. Seu corpo não reage. E aí é por isso, você fica literalmente paralisado. E por último a Irlanda, o Fat? O espírito do Apogenga. O seu duplo. O duplo de alguém que está prestes a morrer. Ele pode assumir as características de uma pessoa amada e passar por ela sem que você perceba. Algumas pessoas dizem que eles nascem junto conosco. E eles permanecem sempre à espreita pra assumir o lugar. Ele não é um fantasma porque ele imita uma pessoa ainda viva. E ele só pode ser visto por quem ele está imitando. Ou por todos os outros, menos o humano que ele está imitando. Ou seja, ou você vê, ou a galera que você ama vê. E daí tu passa e fala, Pô, viu uma pessoa igual você na rua. É ele. Daquele dia que a flor me viu na aula de dança. Mas eu não tinha como estar na aula de dança. E aí geralmente as pessoas que eles costumam imitar estão com doenças séries e não podem sair da cama. As bonecas ainda... Babau é foda também, tá? Babau é foda, né? Mas o Babau é aquela parada assim, ele é meio assustador. Ele só podia ter um nome menos escroto. Ele não merecia isso. Não, mas assim, o Babau pensa o seguinte... Tu tem que estar morto, né? Ele é assustador, mas você já está morto, né? Agora, a Ilha das Bonecas é meio bizarra. O albergue é assustador, mas ele é humano demais pra mim, entendeu? Ah, e tu tem que estar na Índia também, né? De repente tu tem que estar lá, né? Ele é humano demais pra mim, entendeu? Pode acontecer aqui do lado. Agora, a Ilha das Bonecas eu acho meio creepy. Bom, a gente trouxe essas lendinhas assim bobinhas, mas só pra gente pensar as lendas de países bizarros. A gente trouxe a Inglaterra e México, que são países bem conhecidos nesse sentido. Mas México deve ser cheio de lendas também. O México tem muito essa ligação, né? Com a morte. É uma coisa incrível. Que é muito bonita, porque a morte não é temida, né? Isso é legal. Que, na verdade, a gente tem medo da morte, é uma coisa bem católica. Mas eu acho que é uma coisa dos Maias, né? Tinha uma deusa pro suicídio. Eu acho isso incrível. Não é legal, tipo... Não, mas... Então a gente acabou de passar setembro, né? E eles tinham uma relação diferente, né? Eles faziam um sacrifício. Sacrifício de criança, sacrifício de outra vibe. Mas é bonito, assim, você pensar que as pessoas têm outras relações com a morte. E eu acho muito legal pensar como, provavelmente, muitas coisas se desenrolam a partir de lendas, né? Eu acho incrível essa não ruptura, né? Porque isso vem do... Não, e as pessoas cultivam o real, né? Uma coisa, uma tradição, você cultivar a lenda. Porque isso vem das tribos e tal. É. Trigo é uma palavra feia, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Isso vem... De muito tempo, né? É, tipo... É legal. São tradições desde antes de Cristo, né? Porque os Maias e os Astecas são anteriores a Cristo. Ah, e a própria essa menina dos Minos Verdes foi na Idade Média e a galera cultiva real. Mas foi na Idade Média, naquele século loucão, né? Lembra que tem o século que a galera morreu de dançar? Foi no milênio loucão. Mas é isso. Você lembrou de alguma lenda que não seja nossa e bizarra e creepy? Conta pra gente. Tá bom? Beijo. Beijo.